Olá meu querido, meus queridos, tudo bem? Eu tô tentando fazer um vídeo sobre esse assunto, tem tempo já, esqueci, passo tempo aí, vou, quando vejo já passou o dia, já fui trabalhar, já saí pra trabalhar e assim por diante. O Amazonas, né, o 61W, se você tá tentando fazer apontamento pra ele, não tá achando a transponder, não tá achando sinal, então fica aqui a minha dica pra você aqui, que eu vou te falar rapidamente aqui. Gente, o 61W, a transponder que muita gente usava, que era forte, né, era 11055, tanto faz horizontal como vertical, 31 ou 30 mil, certo? Então, 11055, então, ela é horizontal, 30 mil e a vertical 31 mil. Você não tá achando essa transponder de forma nenhuma, então, infelizmente, eu vou dizer pra você aqui o seguinte, essa transponder, gente, ela está sem sinal, tá bom? Se você está tentando achar o 61W através dessa transponder, ela está sem sinal, beleza? Totalmente sem sinal, não funciona, certo? Então, se você deseja achar o 61W, eu vou deixar essa transponder lá no canal do Telegram, né? Aí você entra lá, aí você faz parte lá também do nosso canal lá. Então, é a 11135, 11175, 11175, 11095, tudo sem sinal, tá? Que são aí do Mídia Network, certo? Que é o Mídia Network Brasil, Mux Mídia Network Brasil, todas elas estão sem sinal. Mídia Network Brasil, Mídia, todas sem sinal. Algumas, né? Estão operando, mas a maioria totalmente sem sinal, beleza? Edson, e qual transponder está sendo utilizado agora? Vou deixar lá no Telegram, né? No grupo do Telegram e no canal do Telegram. E como que eu faço pra entrar? É só você entrar aqui na descrição desse vídeo. Ah, eu não tenho Telegram. Baixo o Telegram, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, ah, não tenho Telegram. Baixo esse negócio aí na sua pré-história aí, coloque esse negócio lá. O que eu não posso fazer, eu peço perdão a todos, a pessoa vai no meu PV e me pede, ah, me dá isso, me dá aquilo. Não. O grupo Telegram é pra isso, pra me colocar lá. Eu não tenho tempo. Imagina que se eu fizesse um vídeo aqui, eu tivesse 200 pessoas no meu WhatsApp pedindo as TPs. Eu teria que mandar pra 200 pessoas diferentes. Eu deixo no Telegram, você entrou, puxa pra cima e veja lá as TPs. Pronto. Eu não consigo enviar. Ah, me envia pra mim. É a mesma coisa de atualização. Atualização do transformação. Me envia os documentos. Tá tudo no Telegram. É só você arrastar. Ah, eu só tô no grupo. Entra no canal e no grupo. Porque no canal fica mais fácil você achar os arquivos. Só você arrastar, arrastar, arrastar. Lá em cima vai estar o arquivo. É só você baixar. Certo? Porque tá lá com o nome, tudo certinho. Eu não consigo. Já coloquei no Telegram pra evitar eu ficar enviando pra cada um. É, a pessoa vai lá, não vai me enviar no WhatsApp e me pede. Ah, me envia aí a transformação do Fire. Ah, não, gente. Telegram está aí pra isso. Ah, eu não tenho. Baixa. É só você. Ó, não dói o seu dedo. Você vai lá e papapapá pronto. Baixou. Faz a sua conta. Faz simples o objetivo. Tá bom? Então, desculpe a minha sinceridade, mas eu tenho que ser sincero. Porque, pessoal, os meus vídeos dão 300, 400, mil e pouca. Tem vídeos até de 50 mil visualizações. As pessoas vindo no meu PV pedindo as coisas particular. Né? É complicado. Então, se põe no meu lugar, tá bom? Eu atendo as pessoas todos. Todos. Só teve um tempo aí que o meu celular, eu peço desculpa a algumas pessoas que eu não sei quem é também. Meu celular, eu troquei de celular e eu fiquei um dia ou dois sem mexer no WhatsApp. E aí eu não consegui responder muita gente. Pessoas me mandaram mensagem, eu fiz a troca de um dia pro outro. Eu não consegui recuperar aqueles dados ali que o backup foi feito de madrugada. Tá bom? Eu não respondi ninguém. Desculpa aí, mas é a verdade, tá bom? E se você mandou mensagem e não tinha respondido no WhatsApp, me manda de novo. Porque talvez quando você tá incluído aí nesse pacote aí. Beleza? Então, meus queridos, infelizmente, a 11h55 tá fora do ato em tempo já. Tem muita gente tentando fazer apontamento por ela. Ela é uma TP forte, uma TP boa, né? A pessoa usava ela pra apontamento. mas ela não está funcionando, beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Eu peço que você inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o comentário e vamos que vamos e show!